Música 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 Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, extremamente, maravilhosamente aleatório. Olha só o estado que eu tô. Rasgou a meia pra... É, vocês estão me acompanhando aí a saga do meu dedão. Eu não tive escapatório, eu tive que ir pra faca. Não teve jeito, galera. Não teve jeito. Essa noite eu não dormi. Fui lá na podóloga e sofri demais. Mas acho que agora o problema vai resolver. Só que a gente tá com um probleminha. Eu não consigo pisar no meu pé no chão, assim ó. Só o calcanhar. Aí tipo, se eu coloco o chinelo machuca tudo machuca. Como é que faz? E tá frio pra cacete, né? Né? Tá muito frio. Eu acabei de usar o meu cucuruco. Então eu vou botar o tênis nesse pé, né? Normal. E vou fazer um tênis pra esse pé. Como assim? Ó, porque eu já botei uma meia furadinha, né? Foi pra guerra. Foi pra guerra, não convidou. Pra não apertar. Eu peguei uma meia do Jonathan branca, né? Pra combinar, fazer de conta. Outro! Ih, tem outra! Desce e corre aqui. Meu Deus! Ali na lavanderia tem uma sola de umas palmilhas. Pega uma palmilha do tamanho do meu pé. Ela não vai fazer isso. E é a super bonde que tem ali embaixo. Ah, não acredito. Ela vai fazer isso. Vou porque eu tenho que sair gravar pra você trabalhar. Eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Que vocês vão amar. Então onde tá a palmilha? Ali na lavanderia, lá no canto, naquela... Ali. Ali. Galera, se liga na novidade do canal. Mentira. Não é. Olha só. Comprei... Ó, peraí, eu vou mostrar. Ai meu Deus. Não, eu não comprei um detergente. Um detergente? Não comprei um detergente. Sou eu que limpo mesmo. Não comprei um detergente. Comprei as rodas do meu carro. HB Monster vai ficar monstro demais. Chavoso. Matheus, você aprovou as rodas? Muito louca. Nossa. Tipo... Me surpreendi. Muito linda. Só que a gente vai ter que dar uma rebaixada ainda. Vai ter que ter mola esportiva. Enfim, vai ter que dar mais uma mexida. Só as rodas eu acho que não vai ficar legal. Porque o perfil que eu quero colocar nessas rodas é pequeno. Vai ficar ó... Chavoso. Cazica da Galaxy. Cazica. Então assim, o que que eu vou fazer agora? Vou fazer um sapato improvisado. Vou colocar as rodas no carro que você pode pedir ajuda porque é pesada pra cacete. Não é? Né? Ferrando pra colocar essas rodas aí pra dentro. Ai que susto. Aqui ó. Ó, faz o seguinte. Enquanto eu vou fazer meu chinelinho, sabe? Chama os meus coleguinhas que estão lá em cima. Ah. São meus coleguinhas. Vocês botarem a roda no carro. Ó. Não faça isso em casa. Dentro do carro. Não faça isso em casa. Não faça isso em casa. Eu quero ver se eu colo a sola do chinelo. Não, Jana. Mas eu tô com duas meias. Mas eu tô com duas meias. Não vai colar no meu pé, né? Vai. Será que vai passar pro meu pé? Vai estragar a meia. Ah, daí tu já bota. O único medo. O único medo é colar no meu pé isso aqui. Tipo. Bom. Né? Passado. Ó, tô sentindo quentinho. Uuuuh. Eu acho que tu tinha que tirar a primeira meia. Tira a meia. Olha essa ideia, cara. Ai, agora eu posso andar tranquilamente. Só que eu tô sentindo a cor do meu pé quente. Eu acho que eu grudei. Tira a meia. Eu grudei no meu pé. Não, aí. Pronto. Resolvido. Ai, meu Deus, Amília. Vem. Ó, certinho. Só que assim, ó. A única coisa que eu tô sentindo. Tá queimando teu pé. É que meu pé tá esquentando. Por que será, né? E eu acho que eu vou ter que voltar com a pedoga. Pra tirar o que eu fiz no meu pé. Tá perto do capo, Fê? Deve tá. Tá. Ó. Falei que era pra organizar o capo. Oh, aham. Eu tirei a farinha dos meus alienígenas. Vamos ver se é super bom. A gente vai caminhar só a cara. Vai que perde o tênis dele caminhar. Vai que perde. Aí eu vou botar no outro pé. Olha o Gui. Sim. Quer que eu bote onde? Ó, ó. Olha a violência. Olha a violência com as minhas rodas. Ó a violência. Tá, vai, vai, vai. Vai devagar aí. Cuidado. Minha célula tá em cima. Tá pesadinho. Tá pesadinho. Tá pesadinho. Tá pesadinho. Levinha. Tá. Ó, devagar. Não arranha as rodas. Tá na caixa, velho. E daí? Arranha? Tem que botar na frente. Não solta assim. E aí? E aí? Ó violência, cara. Ai meu Deus. Não vai caber aí. Não vai caber aí. Não vai caber. Vai botar no banco lá atrás. Não vai caber. Não vai caber. Vamos lá atrás. Não. Não vai fechar. Não vai fechar. Não vai fechar não. Não tem mesmo noção de espaço, né? Cuidado, por favor. Zero. Não importa o meu carro. Cuidado com a roda. Cuidado com o pé. Cuidado com o pé! Cuidado com o pé! Cuidado! Cuidado com o pé. Comis, cuidado. Cuidado com o pé. É muito dividida, cara. Por que eu fui pedindo? Isso é porque minha mãe é burra. Em vez dela levar a lua do outro lado desse aparece na breca... Ela vai ver que eu venha desse lado aqui. Você é burra? Não vai ter mundo aqui! Ah, agora vai do lado, agora vai do lado? Não, agora vai do lado, vai do lado. Meu Deus. Ai, tu é a mãe do filho do cara. Tua mãe, tua filho. Agora quebra os dedos dele, quebra. Quebra, 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 dale, dale. Tem dó, tem dó. Ele deixa a raiva. Se tiver arranhado, minhas rodas é culpa de você. Ai, é culpa? Vocês vão pagar uma roda nova pra mim. É, tá bom. Vou arranhar e vou comprar um jogo de roda nova. Não, 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 não. Tem certeza, é a melhor não. Só tem problema. Oh, querem voltar aqui? Que? Como é que eu vou sair com essas bikes aqui no caminho? Esses ônibus aí. Vamo lá, Matheus. Vamo botar minhas rodas. Tá ansiosa? Ai meu Deus, eu não vejo a hora de ver meu carrinho. Vejo a hora de ver meu carrinho com minhas rodinhas lindas. Meu HB monstro. Meu HB monstro vai ficar monstro. Olha, eu tô aqui num bairro perto da Speed. Porque o Jonathan tá por aqui. E eu quero mostrar as rodas pra ele. Queria mostrar as rodas antes de pôr, na verdade. Mas eu acho que eu já vou parar direto na mecânica, já vou pôr. Depois a gente, né? Né? Tá aquele pau. O que você acha, Matheus? Melhor, né? Vai dar mais impacto, né? É bem aqui que ele falou pra mim que tinha uma mecânica. Mecânica boa, parece. Tem um bicicleteiro vindo ali. Meu Deus. Tem uma mecânica boa, né? Tem uma mecânica boa, né? Eu não vou. Vamos. Nós temos um problema. Que? Normalmente eu sento. Por que não? Ó, a gasolina tá barata, né? Mas não, não. Bora. Não, não dá sim. Por que não? Não dá sim. Não dá sim. Eu lembrei de uma coisa Eu não tenho dinheiro Eu tenho que ter as rodas Eu tenho os pneus Eu comprei as rodas Mas deve ter pneu aqui Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu comprei as rodas sem dinheiro Eu comprei as rodas O meu foro é sacrifício, mas eu não comprei os pneus E eu fiquei sem dinheiro Sério? E agora? Faz assim, desce e só pergunta o preço Quanto que é Posso me perguntar mesmo? A pergunta é pra eu saber Quantos meses eu vou ter que levar Pra poder juntar o dinheiro Porque eu levei 3 meses pra juntar o dinheiro dessas rodas Cara, eu não tenho dinheiro Agora que eu parei aqui Eu me dei conta que eu não tenho dinheiro Nada? Nada Pois o Jonathan que fez o pix pra eu arrumar meu dedão Na podona Falou Tu vai ter nada Tu vai me ganhar em R$1 Eu fui lá e comprei as rodas E eu fiquei sem R$1 Meu Deus Então tá andando contando a resolvi, né? Eu vou lhe perguntar o preço Vou lhe perder meu tempo e já volto Gente, isso é verdade Eu sou muito burra Agora que eu me dei conta Agora que eu me dei conta Eu comprei as rodas Mas eu não tenho dinheiro pra botar as rodas Nem pra comprar os pneus Só de pneu vai Eu vou esperar o Matheus Mas só de pneu acho que vai uns R$1.000 Só de pneu Tô fudida, tá? Nossa, eu tô fudida O que eu vou fazer com as suas rodas agora? O jantar vai se debochar ainda na minha cara Vamos pra casa? Quanto? Não, vamos pra casa Quanto? Deixa pra baixo também Eu sei que só de pneu vai uns R$1.000 R$1.000, R$1.000 e pouco Só de pneu Quanto, Café? Muito longo é o meu barato Quanto? Nossa, eu tô fudida Quanto, Café? Não, não fala Pega aqui Tu vai ter que Me dei um rim Ah, não Você já tem que ter mais rims Porque tudo que é o lugar que eu vou Eu deixo um Eu não sei quantos rims eu deveria ter Mas em 5, 6 eu já deixei por aí Meu Deus Eu tava, pelas minhas contas Pelas pesquisas que eu fiz É que eu fiquei empolgada Que chegou as rodas lá Eu lembro que eu tinha pesquisado Com o Anta E ele falou Tá, tu vai comprar as rodas Tu sabe Tem que comprar os pneus, né? Que as rodas não vêm com os pneus Eu falei Ah, mas os pneus É baratinho 200 pila aquele pneu Aí ele Não, o perfil que tu quer colocado Eu quero colocar aquele Pequeno, né? O baixinho Intermediário Não mais fininho Ele tá Só de pneu Tu vai gastar uns R$1.400 Pra colocar um pneu bom No teu carro Primeiro eu deixei chegar as rodas Depois eu vejo a questão Aí tem mais pra instalar Fazer balanceamento Exatamente Mais uns Mil e lá vai Cacetada pra dois contos Então juntando tudo Dá uns três contos Exatamente Quanto, Matheus? O cara falou Quase três pau Oi, Rodas Eu achei que mil e pouco Janta tinha Nossa, Janta elogiou, né? Eu vou levar minhas rodas Pra passear agora Eu vou andar com elas Antes eu andava com os cachorros Me roubaram os cachorros Então agora eu vou andar Com as rodas Meu Deus do céu Fazer as paradas Mais cara que a Roda Eu vou lá mostrar pro Janta Que o Janta não sabe Ainda que chegou as rodas Eu vou lá mostrar pra ele Eu vou chamar na parcelinha Vai fazer uma raça pra cima pra ele Vai fazer uma raça pra cima pra ele Pra ver se ele consegue Não, tô brincando Eu vou lá mostrar pra ele E dizer pra ele E da minha cara Que ele tava certo Desde o início Triste, né? O motoqueiro, pelo amor de Deus Fica aí que eu já tô com prejuízo aqui Quatro prejuízos dentro do meu carro Mas dá pra financiar, né? Não? Eu não sei Dá pra vender pedaço do fígado O fígado a gente corta Ele vai crescendo Dá pra vender constantemente Ele cresce? Sim O fígado ele se... Ele se... Regenera? Regenera, entendeu? Aham, boa ideia Dá pra vender um pedaço do fígado Porque assim eu já não tenho mais Assim já não Bom, galera Eu vim aqui na Speed Atrás do Jonathan Porque ultimamente Ele tem gravado bastante aqui Mas ele não tá aqui Liguei pra ele Ele não me atende Pelo menos aqui não tá Vou ver se ele não tá aqui pra cima Porque às vezes ele tá ali pra cima Naqueles matos ali, né? Tem mato? Ele tá onde? Tem asfalto E tem mato Onde é que o Jonathan vai gravar? No mato No mato Né? O homem é o homem do mato Mas eu acho que não Por causa da chuva Não é do mato Não 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 tem ninguém aqui Escavadeira Não tem ninguém aqui atrás Não tem nada Não tem o carro lá em cima Mas não é o dele Não é o preto Lá em cima lá O pretão Mas não é o dele não Então é isso aí, galera Não achei O Jonathan vai esperar Quem sabe a hora que ele chegar em casa Né? Se ele ver As rodas Porque ele não viu Ele chegar As rodas chegarem em casa Se ele não tava em casa Ele vai rir De se cagar Da minha cara Pra que eu não posso sair por aqui Tem que sair lá por baixo Aqui é contra a mão Aqui é contra a mão Foda Até ali, ó E os Pia Tão gravando lá embaixo Mas o Jonathan não tá lá Porque a camoneta não tá lá Ele tá com a braba, né? Ai, que saudade Daquela braba Verdade E ele não Não tá aqui Tem uma galera ali Que Não sei quem são Que tão gravando Nossa senhora Chegando mais uma galera Mais curto Né? E nós valeu Tchau E nós valeu Até, galera Vamos ver o que eu consigo fazer Quem sabe Matheus, e se eu sair Pedir dinheiro? Pedir dinheiro? É, eu vou sair E pedir dinheiro Pra botar meus carros Ah, é Claro Sério? Claro Eu sei pedir dinheiro Ainda mancando No pé só As pessoas vão ficar Com pena de mim Ah, claro Com certeza Claro que não Agora tem as rodas Mas não tem dinheiro Pra botar as rodas É, mas eu até consegui o dinheiro Pedindo Se a galera Deixar o like Ajudar Se inscrever no canal Acaba esse vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí